Chegou a hora de quê? Fogo no saquinho! Hum, como é que é? Seguinte, galera, temos aqui cinco emojis ao lado da Jade, né? Então a gente tem gratiluz, pamonha, explosão de amor, notas de três reais ou tóxico. Aí a Jade vai escolher o emoji e vai colocar no saquinho de quem o merece. Mas antes da gente começar a brincadeira, você precisa coroar a sua foto. Ah, é verdade. Aqui, ó. Aonde? Bem no seu rostinho aqui, ó, do lado da Jessie. Ai! Coroadíssima. Pronto. Duplamente. Isso. Ela ficou com a coroa dela, até a gente. A gente fica triste nesse momento, mas é assim mesmo, né? Vamos lá, Jade, primeiro, explosão de amor. Pra quem você vai dar? Aquele ali de baixo, ó, do cantinho. Começou simpática, né, Clara, hein? É, comecei de boa. Explosão de amor. Não teria outra pessoa pra eu dar, né, na história da minha trajetória do Big Brother, se não, para a PA. Ah! Tá namorando! Tá namorando! Gente, por favor. Tá namorando! Vamos com o cara. Eu não cheirava! Me surpreendi. Dorei que ela ia ter um like. Eu adorei, adorei. Não, dei explosão de amor pro PA, porque foi uma explosão de amor, né, que aconteceu. Que a gente, tanto tempo, né, guardou na gaveta e do nada, buf, vambora. E foi. Fui acumulando, acumulando, acumulando. É isso. Vamos lá, pamonha. Pamonha. Tem um tonto. Uma tonta. E eu falava isso pra ele sempre, o Eli, que é uma pamonha. Isso, tu falava mesmo. Eu falava mesmo, assim, no dia que o Scooby era líder, eu falei, Eli, você consegue ficar 24 horas só, sem fazer alguma coisa errada pro Scooby não te colocar direto? Só isso que eu te falava. E o Eli dava risada, eu faço tudo errado, eu, puta, você faz, cara. Isso porque o Scooby era teu melhor amigo. Exato, mas eu jamais interferiria no jogo do Scooby, entendeu? Então eu tentava dar um meio de campo ali. Então cadê o Eli? Certinho. Aqui, ó. Ah, ele tá com uma carinha boa nessa foto. Mas ele é uma pamonha sorridente. Gratiluz, vamos lá. Uma pamonha feliz. Uma pamonha sorridente é hoje. Gratiluz, vou dar pro Scooby, não teria outra pessoa pra eu dar isso, que era alguém que era meu companheiro de treino, de comida, de conversa, era alguém que, pô, chipou, casal, péage, qualquer um. Ele foi importante, ele foi o primeiro a ter a visão ali do casal. Ele foi, mas chegava um tempo que o Scooby, pelo amor de Deus, para, que ele causava uns momentos que a gente ficava sem graça, a gente ficava sem graça. Beija você, ele. Beija você, do que é tanto, cara. Mas, mas foi isso, Scooby foi muito importante. Bom, Scooby, para, 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 para. Agora qual? Nota de três reais, Jade, quem é o falso ou a falsa da casa? Gente, nota de três reais, pelo que eu vi até agora, mas é que eu não diria que é, que foi falsa, mas foi uma falta de comunicação que rolou entre eu e a Laís, dela ter ido falar com o Arthur, abraçado, falado da filha, e quando chegou no quarto para conversar comigo, não comentou comigo, entendeu? Então, ela não foi falsa comigo no programa, mas nessa situação específica, ela foi. Achei que faltou um pouco mais de informação. Mas você acha que ela foi sincera nas palavras que ela falou para o Arthur, que ela realmente quer isso tudo, fazer essa amizade toda aqui fora? Gente, aí eu não, aí saiu da boca dela, aí eu já não sei te dizer, mas a Laís é alguém que eu quero sim, também, aqui fora, ter uma amizade, tipo assim, para mim, jogo é jogo, continua lá dentro e a vida segue aqui fora. Agora, o emoji mais legal, tóxico? Tóxico, que eu já dei vômito também no queridômetro. Gustavo é uma pessoa, ô serzinho, né, um foguinho no parquinho. Teve uma vez que eu estava deitada na cama, tranquila, com a minha toquinha de setinha, ele faz isso com todo mundo na casa, né, você está de boa, ele vem e joga uma bombinha para ver se você responde para dar um fight. E aí ele veio do nada, veio querer tirar uma com a minha cara e eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo com esse homem? Aí eu vi a outra cena dele pegando a presuntada, falaram, ah, isso aí é de alguém, daí ele falou bem um palavrão, né, tipo, não ligo, virou no prato dele, tipo, não quero saber se é de alguém ou não, daí eu fiquei, gente. É, ele foi, vocês vão ver o malvadão, então, é isso. Aí volta do paredão, é, com a Laís. É, sem pressa. Agora, é isso. E o seu saquinho, você não quer mexer no seu saquinho, não? Tem coisa? Não sei, não lembrou. Saberemos. Não sei, não lembro. Vamos ver. Nota de três reais. Vamos ver. Um emojizinho de nota de três reais. A gente não lembra quem é, algum dos eliminados, quem você acha que pode ter sido? Pelo que me falaram foi a Bárbara, não foi? Não. Não foi? Não. Mas aí você pode ver também depois que o nosso programa fica salvo no Globoplay. Ah, é, se você quiser ver também em casa, você pode ver o Globoplay. Eu quero ver.